...de troféus que se dava aos artistas, onde estava Darcy? E eu não encontrei. Você me poderia explicar quantos troféus você ganhou? Não, eu nunca ganhei troféu. Eu já ganhei troféu. Essas porcaria do Dourado, aí eu tenho ganho mesmo. Agora há pouco tempo ganhou. O Dourado parece até... Parece até de judeu, sabe? É, uma coisa horrorosa que eu ganhei do Inacente. Não apetece. Uma coisa horrorosa. Então eles me dão essas coisas, esses prêmios, para dizer que, ó, vamos dar a Darcy. Mas a mim nunca me deram nada, Marco Lázaro. Eu nunca tive oportunidade, nenhuma. As oportunidades que eu tive foram lutadas, lutadas por mim mesmo. Lutadas. A empresa, eu trabalho até hoje porque eu tenho a minha empresa. que empresário nenhum só me chama, quando ele já está meio... É aí que ele me chama. Quando eu vou receber, é especial. É especial. Por que que é especial? Nunca é, nunca é o prêmio. Você ganhou, ou sou convidada, ou eu nasci mesmo, o Miranda, o Miranda ia montar aquela peça de banana, não sei lá no Carlos Gomes, e me chamou para a inauguração do teatro, porque me mostrou o teatro todo esculhambado. Eu falava, você vai ser estreada? Eu falei, tá bem. Eu falei, que loucura, né? Como eu estou agora ficando importante. Quando eu vi, era Regina Duarte, que estava lá dentro, fazendo uma banana. Não foi um fracasso. Mas foi lá, foi lá, foi lá, foi tudo bem.